Ser um colaborador é estar disposto a contribuir, compartilhar e trabalhar em conjunto em prol de um objetivo comum. É uma postura que valoriza o trabalho em equipe e reconhece a importância da cooperação para o alcance de resultados positivos. O colaborador não apenas desempenha suas responsabilidades individuais, mas também se envolve ativamente no apoio aos colegas, na troca de ideias e na busca por soluções conjuntas. Essa atitude fortalece o ambiente de trabalho, promove o engajamento dos colaboradores e potencializa a produtividade. Além disso, ser um colaborador efetivo implica em ser flexível, adaptável e aberto a aprender com as experiências e conhecimentos dos outros. É saber ouvir, respeitar diferentes perspectivas e contribuir de forma construtiva para o crescimento coletivo. O colaborador verdadeiro é alguém que está sempre disposto a oferecer suporte aos demais, a compartilhar suas habilidades e conhecimentos, e a criar um ambiente de confiança e parceria. Portanto, ser um colaborador é uma qualidade essencial no contexto profissional e pessoal, que beneficia não apenas a si mesmo, mas a todos ao seu redor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto